Vida de mecânico não é fácil não, eu já fiz muito aí, motor de maréia. Essa aqui não é minha área, eu odeio esse negócio de bicicleta, não sei fazer isso. Ei, 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 não na cabeça, não circula, tá? Chico fica sempre para cima. Fala Santinho, nesse módulo eu vou estar mostrando para vocês os procedimentos necessários antes de enviarmos o motor para a retífica. A gente já vai enviar o bloco para a retífica sabendo o que vai ser feito dele, assim como no cabeçote. Vamos lá. Agora eu vou estar mostrando para vocês alguns pontos de verificação dos mancais, dos fixos, se vai precisar ser feito alinhamento dos mancais ou não. Aqui galera, o que acontece? A mesma medição que eu tenho da largura do mancal, eu vou ter a mesma medição aproximadamente aqui do bloco. O que eu vou precisar estar fazendo? Eu vou estar precisando montar os mancais na posição de trabalho, tá? E na hora do meu aperto aqui, pessoal, é importante o mancal eu estar posicionando ele com a face o mais próximo possível, evitando degrau, tá? Para evitar que o mancal não fique torto no alojamento, tá? Eu posicionei ele aqui. Eu vou alinhar o mais próximo possível aqui, ó. Já tem o degrau, ó. Eu vou estar alinhando o mais próximo possível aqui, ó, da borda, os quatro mancais. Eu vou estar dando um aperto, tá? E aqui, eu vou estar fazendo o mesmo procedimento com o súbito. Eu vou verificar o grau de empenho de... Eu vou estar verificando o grau de ovalização dos quatro mancais. Eu não posso ter uma medida muito exagerada. Se tiver passando aí, se você tiver com o súbito e passando aí de dois centésimos de ovalização, você vai precisar fazer o alinhamento dos mancais. Nesse motor em questão aqui, ele tem um superaquecimento, não foi um superaquecimento tão forte. A verificação visual também me ajuda muito. Vocês podem observar aqui, que nesses mancais, eu não tenho marca de ranhuras, de queimaduras. Então, esse mancal aqui, nós não vamos estar precisando fazer o alinhamento dos mancais. Tá aí, ó. Agora nós vamos estar partindo aí a próxima verificação.